Ah, Proficlóvis, Proficlóvis, conta aí, Proficlóvis, quer dizer que essa nova música da Marília Mendonça é um plágio? Hihih, hoje a coisa vai ferver, cocava! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Toca o telefone, eu já sei Que nosso amor agora vai terminar Você acha que uma compositora do nível dela precisa estar copiando os outros? Ou isso é treta? Explica aí, Proficlóvis, o povo quer saber, o povo quer saber! No vídeo de hoje eu vou te contar por que acontecem essas tretas, um copia do outro Mas o senhor precisa copiar para fazer sucesso? Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Jair Bolsonaro, que entrou no vídeo e deixou o comentário Nós desejamos que Deus te abençoe, que se recupere rapidamente E eu desejo ao povo brasileiro que tenha discernimento para escolher os melhores candidatos Vamos aos comentários do vídeo agora Ah, prof, quer dizer que agora a Marília vai se ferrar, vai rolar processo, ela vai se ferrar Eu gosto tanto da Marília! Existe uma questão mercadológica, existe uma questão de falta de criatividade Existe uma questão de produzir música para fazer o hit acontecer Que eu vou te explicar Se você é compositor, se você toca violão e guitarra e você pretende fazer música Se liga, assiste o vídeo até o final Porque tem muitas questões que vão te interessar Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante boas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, 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 não Isso! Saiu no G1 que a música ciumeira interpretada pela Marília Mendonça Que já mal foi lançada na internet e já deu lá um milhão de visualizações É plágio Mas a briga não é exatamente contra a Marília Mendonça A treta, na verdade, é que o processo foi aberto por plágio melódico Além do plágio melódico, a treta se deve ao fato do mesmo tema Bom, pra começar No sertanejo moderno, infelizmente, não tem outro tema A não ser esse que estão chamando de sofrência Então, eu acho que esse processo vai dar em nada por conta da temática Agora, por conta da melodia Será que tem a ver? Ouve aí a comparação entre as melodias Aí você me responde Depois eu vou te explicar harmonicamente Porque quando você faz um plágio Ele pode ser rítmico, melódico ou harmônico No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Toca o telefone, eu já sei Que nosso amor agora vai terminar Toca o telefone, eu já sei Nosso amor agora vai terminar Gente Olha o que acontece Aumentei um tom e estou na música do Ibis Dó sustenido menor Sol sustenido menor Sol sustenido menor Fá sustenido maior E Fá sustenido menor Gente Só mudou o campo harmônico Só mudou os tons A relação entre os graus é o mesmo Veja só Se eu considero o campo harmônico de Mi Dó sustenido é o sexto grau Aí sobe para Sol sustenido Aí sobe para Sol sustenido Terceiro grau menor Aí vem para Fá sustenido Que é o segundo grau É a mesma coisa Então aqui deu Seis Três Dois Na versão da Marília Campo harmônico de Ré O acorde de Si menor é o sexto grau Então Seis aqui É o mesmo que seis aqui Ele vai para Fá sustenido O Fá sustenido é o terceiro grau de Ré Aí vem para Mi Que é o segundo grau de Ré É a mesma sequência É seis Três Dois Mesma coisa aqui Seis Três Dois Se você não entende de campo harmônico Só pelo som você está vendo que é a mesma coisa E ritmicamente A gravação Está diferente Porque o arranjo rítmico foi Mais elaborado que o arranjo melódico Agora Você acha mesmo que isso é plágio? Por que você acha que isso acontece? O Anair de Paula É o autor de panfleto E já o Silveira Tem seis autores Que é o Guilherme Ferraz O Sandro Neto Everton Matos Diego Ferrari Paulo Aires E Raí Antônio Esses Seis compositores Três deles Já criaram treta com o Mano Walter Com Edson Woodson Na música Não deixa não Então eu não sei se esse pessoal é criador de caso mesmo Eu não sei Eu não estou julgando ninguém Eu não sei se eles Estão fazendo isso Para aproveitar o sucesso da Marília Para que eles venham à mídia Eu sei que é um negócio perigoso Porque se a treta fosse entre a Marília E o Ibs E Carraro A coisa podia ficar chata Para o Ibs e Carraro Agora Precisa acontecer isso É claro que não Se você Está plagiando alguma coisa Se você está plagiando uma outra melodia Modifica uma palavrinha aqui Modifica uma palavrinha ali Estica uma nota aqui Estica uma nota ali Aí você não cai na mesmice Não seja burro para copiar Se você não tem ideia Saiba que seja mais esperto Porque é uma situação muito chata É muito desagradável E musicalmente pobre E se você que está me ouvindo Quer tocar o violão de verdade Eu tenho o melhor curso do Brasil Aliás, do Brasil não Nosso curso hoje é reconhecido Como o melhor da América Latina Nós ganhamos o troféu Qualidade Brasil Que é o maior prêmio nacional E o maior prêmio da América Latina Que é o Latin Quality American Awards Sabe por quê? Porque esse curso é capaz De você fazer a primeira música Em minutos E eu vou te dar acompanhamento Durante um ano Eu vou te acompanhar passo a passo Sabe quanto custa esse curso? 33 centavos por dia Ao longo de um ano Quer aprender de verdade? Quer um preço super acessível? Procura o pessoal do atendimento Estamos chegando já Aos 100 mil inscritos Tá? O canal de music Praticamente já somos 100 mil inscritos E quando chegar aos 100 mil Eu vou fazer o sorteio Do curso Solando com Mestre Sorteio do violão Sorteio dos cursos em CD-ROM Sorteio das camisetas E outros prêmios Professor, como é que eu faço Para participar do sorteio? Primeiro você tem que estar inscrito Então se inscreve aí agora Segundo, você tem que deixar Nos comentários desse vídeo Qual desses prêmios Você quer ganhar E quanto mais vídeos Diferentes você comentar Mais aumenta as suas chances De ser contemplado Porque cada comentário seu Equivale a um cupom Então ajuda a chegar aos 100 mil Faça parte dessa história Que você não vai perder De jeito nenhum Eu quero saber o seguinte O que você achou Desse tipo de vídeo Você que segue o canal Você gosta Você quer que eu faça Outros vídeos Pegando sucesso Pegando as tretas E mostrando no violão Por que aquilo está certo Por que aquilo está errado Você gostou desse formato De vídeo? Se você gostou Deixa nos comentários Que eu quero saber E se você quer que eu mostre Como que toca a música Da Marília Também deixa nos comentários Que eu estarei fazendo Gente, um beijo no coração E até o próximo vídeo